César, Ginaldo, ex-vereador Noca, Júnior, Tião, meu amigo Tião e o doutor Isandônia do Rio. Eu também não poderia deixar de saudar a minha esposa, a minha companheira de todos os tempos, a minha família que me faz todo dia ter energia e força para ir em frente. Eu gostaria também de saudar e cumprimentar todos os meus parentes, meus amigos e todas as pessoas que estão aqui nesse momento vendo pessoas simples, pessoas da sociedade de Petrolândia sendo contemplado, sendo otorgado com um título maior dentro da sociedade local, que é o título cidadão, é o reconhecimento por aquilo que ele fez por esse povo e por essa cidade, por essa terra. Então, meus amigos, eu gostaria de dizer em rápidas palavras, fazer uma retrospectiva do que foi a minha vida e para até aqueles que de repente não tenham conhecimento, não tenham vida e informação, sejam informados. Eu, na verdade, sou um carnalberês, um florestante de Carnalberia da Penha, filho de dois sertanejos, 11, sou um sétimo de 11 filhos, onde eu tinha o meu pai com uma bandeira e ele procurou destinar e notear as nossas vidas voltadas para o estudo, para a educação, uma vez que ele pensava que o maior legado que ele poderia deixar para um filho e a maior herança também que ele poderia deixar para a família seria o estudo do sabente e a legitimidade. E foi isso que ele procurou fazer desses filhos, que o pai formou, acho que só dois ficaram sem formar, porque tiveram sua oportunidade e eles, mesmo por eles, eles não quiseram nortear para o caminho da educação. Eu gostaria de dizer para o pai que ele é um dos três homens que mais formou filho de toda essa região, um adulto lá de Carnalberia da Penha, amigo do dois, e os outros, fez de tudo, menos o que errado para deixar esse legado para seus filhos. E eu, hoje, para mim é um norte. Então, quando eu fui para Recife, estudei, fui o primeiro médico em Carnalberia, depois de ter sido neto, voltei, fui vice-prefeito de Floresta por 26 anos, me tornei prefeito, emancipando Carnalberia da Penha, e hoje eu tenho uma coisa muito boa dentro dessa pauta que a gente coloca, que é o saber, que é a educação. Eu fui o primeiro médico em Carnalberia da Penha, meu pai queria muito ter um filho médico, e eu fui esse médico. E depois disso, hoje, Carnalberia tem mais de 100 metros. Imaginem, é um metro quadrado mais enriquecido que profissionais na área médica do país. Pô, do país, talvez no país, em Pernambuco, com certeza. E só para fazer uma alusão a essa questão, meu pai tem 16 filhos médicos se formando, só agora, esse ano, formaram-se quatro. É essa lembrança e esse caminho que a gente teve por vida e querer fazer e olhar para frente. Então, eu me formei médico, fui vice-prefeito de Floresta, e naquele momento eu não achava, eu tinha que ter um horizonte, eu não estava me agradando naquele momento de Floresta. E fui, e tive a oportunidade de via Tacaratu, e olhei Petrolândia de forma emprionária, estava começando tudo naquele tempo, e tive infinitas oportunidades de optar por municípios bem maiores, bem mais promissores, e bem mais de vantagens para mim. Mas aqui pairou uma coisa diferente, né, que paira no coração, sobretudo o sertanejo, aquele homem simples, e que de repente chega numa terra, num povo, e numa terra de miscigenação, de pessoas confluentes, que vivem de todas as, como disse o ex-vereador joarese patriota, oriundos de várias e várias cidades e regiões desse imenso país. E eu obtei como vida de vir para cá. E aqui eu estou desde 90, voltei para Floresta, passei para a Prefeitura, passei nove meses com o prefeito, e novamente vim para Petrolândia. Petrolândia, aqui nasceram meus filhos, aqui a gente criou uma estrutura profissional, uma estrutura financeira, é sempre visando e vendo o próximo como o nosso Deus, porque eu acho que o nosso Deus está no nosso próximo. E foi visando isso que as coisas deram certo. Eu como um profissional, como um médico simples, e que põe o resultado, a satisfação da saúde das pessoas em primeiro plano, deixando a questão financeira lá para trás, porque você fazendo as coisas conforme os ditados de Deus, as coisas acontecem de forma positiva na sua vida. E aí hoje eu tenho uma grata satisfação de estar aqui em Petrolândia, na cidade que eu obtei, que eu ajudei e que me deu muito também. Eu sou muito reconhecido, reconhecido e fico muito exogiado com os vereadores que me otorgaram, com todo o projeto, com todo o vídeo, dos outros que fizeram valer essa opção de me dar o tipo de cidadão, Petrolândia, eu tenho mais cinco, com esse eu faço seis. Mas enfim, esse na verdade foi aquele que mais tocou o meu coração. Porque aqui que eu vivo, desde 1990, nós construímos uma estrutura de saúde aqui, eu gostaria de abrir um parênteses rápido, pedir mais um tempinho só para vocês, para colocar essas estatísticas que são fundamentais para o nosso corpo e para a nossa terra. Nós temos, nós só de seis vezes, eu tenho 23 mil, cinco dias realizados na minha vida, mas só de seis vezes agora na abertura do Ibervás, que existe uma simbiose, uma miscigenação entre o Ibervás e a pessoa do Dr. João. Nós já fizemos mais de mil cirurgias. Só para você ter uma ideia, de forma rápida, hoje nós fizemos oito cirurgias pediátricas, cirurgias que é difícil você conseguir. Eu não estou dizendo isso para me enfailecer, mas a importância do cidadão, de uma pessoa que vem para uma região querendo, querendo ajudar, usufruindo daquilo que a cidade lhe deu, mas também ele abrindo o flambo e dando aquilo que é melhor o salto a fazer. É tanto que, antes de ontem, eu não sei, disse até que era enteada de Moraes, uma menina, ela chegou, diz assim, faz fisioterapia lá, e aí chegou com o apeticídeo, foi para o hospital municipal, disseram que ele foi encaminhar para a Recife e mandaram lá para o Ibervás. E a gente fez essa cirurgia de apeticídeo e no ato, ela já tinha três, quatro dias de apeticídeo. É problema. Se tem a hipótese de apeticídeo, você opera o outro, você não pode esperar. Mesmo correndo o risco de ser uma laparautomia branca, uma cirurgia branca, ele não tem nada. E no caso, até lá, quando ele estava operando, aí o pessoal, os auxiliados disseram, e uma cirurgia dessa, quanto seria? Particular. A menina veio, disse, estava lá no memorial, e aí chegou, eu tive 12 mil reais, disse, não, doutor João, no memorial São José pediu 50 mil reais para essa cirurgia. Então, abrindo o parênteses, sobre a importância dessa simbiose, dessa visigenação, dessa junção de forças e de interesses entre as partes. Entre o cidadão, entre a cidade, e entre o povo e a sociedade, a região. Então, eu gostaria de trazer para vocês, que viram a oportunidade de ter sido um pouco prolítico, mas, de coração, louco. Mais uma vez, deu muito ao cuidado, deu muito obrigado a Eduardo, a Jorge Guiana, a Elana, a Silvio, e a Certezão, os cumprimentos ao Marco Montilla. Mas essa, na verdade, era o que eu gostaria de dizer a todos vocês e pedir o espaço para colocar três coisas. Primeiro, a felicidade, o risonjamento de ser contemplado, de ser colocado nesse tipo de cidadão de Pedrolânia. em segundo, parabenizar o meu filho, Joaquim, que conclui há anos hoje. E também a Jéssica, que é futuro, que é fruto daqui, Jéssica, para vocês, eu gosto muito da intelectualidade, daquele cara que avança no conhecimento, que é o conhecimento que faz as coisas acontecerem. Jéssica, minha filha médica, terminou em julho do ano passado, dedicada, e ela submeteu a prova de residência médica para a oftalmologia em Brasília, na Universidade Estadual de Brasília, e dentre 173 candidatos, ela foi o primeiro lugar, com nota 9.8. Quer que eu fique em todo lugar? Muito obrigado.